Feliz sábado, Igreja do Parque Fernanda! A você que nos visita hoje, um abraço muito especial e sinta-se muito bem em nosso meio! O Ministério dos Jovens está com uma programação muito especial. Hoje teremos um culto jovem com o tema Pratas da Casa. Será às 17h, será imperdível, então não perca! E ainda o Ministério Jovem está preparando um evento imperdível para o ano de 2019. Como todos já sabem, será o Acampamento Jovem de Carnaval 2019 com o tema Apressa-te. Então apressa-te e faça logo a sua inscrição, pois as vagas estão se encerrando. Não perca tempo, procure o Diego ou o Felipe para maiores informações e faça a sua inscrição. O Ministério da Terceira Idade está preparando um programa muito especial. Será o Chá para os Avós amanhã, dia 1º do 7, às 15h30. Não perca você, avó, será um chá muito especial. Será o Chá para os Avós. Não se esqueça que esse ano teremos a Escola Cristã de Férias com o tema Aventuras na Terra Santa. Será do dia 9 ao dia 13 de julho. Então se você deseja participar, trazer algum conhecido, fique à vontade. E se você tiver a disponibilidade de estar presente aqui na Escola Cristã de Férias, estamos precisando de ajuda especialmente na cozinha. Então procure a Celeste, a Kelly ou a Silene para maiores informações. Não se esqueça que o Ministério da Família preparou um encontro muito especial para você casal. Será o Encontro de Casais 2018, que ocorrerá em Águas de Lindóia, do dia 26 ao 28 de outubro. Se você deseja mais informações, entre no site amornampaga.com.br e faça já a sua inscrição. Lá você encontrará fotos do local e como fazer a sua inscrição. Então não perca tempo e entre já no site. A ASA está com um projeto muito especial. O projeto funciona da seguinte maneira. De 15 em 15 dias, iremos divulgar um alimento a ser doado pela igreja. Então, durante os 15 dias, a igreja poderá doar apenas aquele alimento. Esse alimento será muito especial e será um alimento específico. Hoje, estamos dando início a esse projeto. Durante 15 dias, o alimento solicitado pela ASA é o arroz. Não deixe de doar e procure o Carlos ou a Miriam para maiores informações e faça a sua parte. O inverno está chegando. E com isso, precisamos da sua contribuição para nos aquecer nesse inverno. Estamos dando início à campanha do agasalho. Por favor, algum agasalho que poderá auxiliar as pessoas que estão na rua, procure a Miriam, que ela irá te auxiliar. De que forma ajudar? Não deixe de aquecer os corações. Campanha do agasalho 2018 e Age Parque Fernanda. Você já sabe que precisa colocar o seu celular ou o smartphone no modo silencioso, não é mesmo? Então pedimos a sua cooperação e a boa vontade. Ajude-nos com o silêncio. Muito obrigada pela atenção, junte-se a nós em adoração e um feliz sábado!